E aí, Ari Bomes, Eurico Dantas, André Durão, olha só, Sérgio Moraes, Jorge William, Sebastião Marinho, tem ainda o Beniel, a gente vai ficar falando aqui no nome desses fotógrafos de futebol. Todas minhas referências, alguns com certeza. E a gente sempre se surpreende com uma foto sua, né? A gente vê a foto primeiro e fala, pô, vou ver o crédito. Alexandre Orelha, espera um pouco, outra foto, vou ver o crédito. Alexandre Orelha, pô. Caraca, aí começa, né? E aí, cara, o primeiro que é saber, você sempre quis ser fotógrafo? Ah, desde criança, basicamente. Já estava na cabeça a questão do jornalismo, assim, tal, por alguma razão. Apesar de não ter ninguém em casa, ninguém na família que fosse jornalista, que fosse fotógrafo. Mas eu lembro quando meu pai é português, eu estava viajando para Portugal com ele, eu tinha 6 anos de idade, e estava no Santuário de Fátima lá com ele, e me deram a câmera fotográfica, que nem era do meu pai, na verdade, era do meu tio. E eu tirei uma foto, que naquela época, pra criança tirar foto, era complicado, tremia muito, e muita gente alogiou aquela foto. E eu nunca esqueci isso aqui, tudo. Desde aquela época, eu tinha 6 anos, é maluco mesmo, assim, parar pra pensar. Por causa do, como falaram muito bem, que eu era, ah, fotografou bem, que foto boa, assim, tudo. Aquilo nunca saiu na minha cabeça, e desde então, aquilo ficou, e eu acho que aquilo foi um marco zero pra mim. É engraçado pensar isso aqui, com 6 anos, eu já decidi a minha vida, mas eu acho que sim, é verdade. E a foto é o quê? Era o meu pai, a foto é horrível. A foto é meu pai e minha mãe, mas estava no contra-luz, porque era o Santuário de Fundo, a gente estava comendo lá, lanchando, e estava meu pai e minha mãe, e eu tirei a foto. Mas eles odiaram, porque naquela época, a câmera era muito ruim, aquelas câmeras, que eu nem lembro qual o nome da câmera, não sei se era Yashica, que era um flashzinho que era descartável, né? Ah, é. Eu tô falando, pô, eu tenho 44, e isso foi em 1982, eu tinha 6 anos, 82, né? Então faz muito. Época das xeretas. Isso, época das xeretas da vida. Meu pai não tinha nem câmera fotográfica em casa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, e depois é que veio a segunda parte de ter caído na fotografia de esporte, que foi ter me apaixonado pelo esporte, pela fotografia e pelo futebol, principalmente. Isso veio por causa da placar. Quando eu comecei, quando eu tinha por volta dos meus 10, 11 anos, assim, eu comecei a ficar viciado em futebol, né? Aí você colecionou a placar? Sim, foi a partir da placar que eu comecei a colecionar, coleciono até hoje, pra falar na verdade. Eu tenho todas em casa, desde oitenta e oito, né? E foi a minha bíblia. A verdade é essa. A placar era a minha bíblia. Eu fiquei, eu fiquei, eu era um moleque muito tímido, assim, tal, e que, tipo, usava óculos desde cedo, então, rolava bullying lá no colégio, assim, tal. Então, meu modo de eu entrar no grupo da molecada, assim, tal, com mais força, foi me entender de futebol e poder bater papo na segunda-feira, tá entendendo? E isso eu fazia com o JS, né? E fazia com a placar também. A placar foi a coisa principal pra mim, pra poder, que me inspirou em ser fotógrafo. Desde aquela época já, eu já pensava, pô, eu juntei aquela coisa de criança do jornalismo, com a questão do futebol, e consegui juntar tudo na fotografia, assim, tudo. E já naquela época eu já pensei, pô, tem que ser isso, esse futebol. Você viu os lances, assim, de jogo? Vinha. Mas você chegava a ver o crédito de fotógrafo? Pior que via, cara. Pior que via. O time daqui, da placar no Rio, era o Ani Gomes, pô, esse era mestre, sei lá, esse é o topo da cadeia da fotografia de esporte, assim, tal, né? E eu conheci ele depois, assim, tudo. Marco Antônio Cavalcante, também, era da planta, da planta, da placar daquela época. Eu não lembro se o Durão também era daquela época, mas os dois do Rio eu lembro bastante, que era o Ari e o Cavalcante. E lá em São Paulo tinha o Orlando Kirchner, que era um cara também histórico, também a escola do Paraná. Tem o Sérgio Ságio, que era o cara de São Paulo. Nelson Coelho. Então, era uma galera que, eu estou dizendo, eu via a placar, via, evidente que eu já era fissurado em futebol e viciado com qualquer criança que, quando se vicia com alguma coisa, decorava os nomes, anotava, fazia caderninho de jogos, assim, tal. Mas eu via os fotógrafos, eu via, quando adicionava e via as fotos, tudo já me encantava. Eu já pensava e já comecei a pensar naquele momento em ser fotógrafo, já é tudo. Já vem aqui me decidindo. E você, qual foi a sua primeira máquina? A minha primeira máquina profissional foi essa daqui, né? Essa daqui é uma Minolta, manual. Eu só pude fazer curso de fotografia a partir dos 17 anos, né? Eu fiz no Senac, né? O Senac aqui no Rio. E aí eu me... Na realidade, eu também escrevi, quando eu fui fazer a inscrição para fazer, poder fazer uma prova para poder entrar no curso, eu tinha 16 e não podia fazer, porque só podia fazer quem tinha 17 anos. Eu convenci a mulher lá do Senac, dizendo, olha só, eu não tenho 16 agora, era final do ano, mas eu vou ter 17 quando começar o curso. Então, deixa eu fazer pela minha inscrição, senão eu ia ter que esperar um ano até ter 17 para poder fazer com 18. Então, eu consegui convencer ela, fiz o curso, né? Aprendi fotografia mais ou menos lá no curso, para falar a verdade. Mas aí me encantou mais mesmo, assim, tudo. E no ano seguinte, eu consegui, através de uma amiga que até estudou, fez curso comigo, o marido dela era editor de esporte do povo, né? O Jorge Nunes. O Jardinha trabalhou, porra, o Jardinha, o saudoso Jardinha, assim e tal. Depois ele virou comentarista da Tupi, muito tempo, eu comentei, famoso, assim e tal, eu conheci o Jardinho antes. Ele era de... Peladeiro, peladeiro. Ah, caramba, porra, vascaíno também, eu sou vascaíno. E ele, tipo, eu conheci a mulher dele, que é a Kátia, assim e tal, e ele, porra, vou te dar um estágio lá no povo, eu fui lá e consegui o estágio lá no povo. E a partir daí que eu comecei a fotografar com essa câmera, 95 isso, negativo. Era você fotografar... Era completamente feio. Qual foi a sua primeira pauta que você... Vai lá e faz. O povo era o jornal policial, né? Então, o povo era o jornal que a gente fazia, acho que a molecada, quem estiver vendo aqui, acho que não sabe a história do povo. Mas quem tem abaixo, acima de 30, sabe o que eu estou falando, o que é o povo. E a minha primeira pauta... Era o famoso espreme e sai sangue. Espreme e sai sangue. A gente fazia muita pauta policial, defunto, e a minha primeira pauta foi um triplo homicídio realengo, tá entendendo? Um domingo à tarde. Imagina triplo homicídio realengo. E ia estar olhando algum jogo no Maracanã. Normalmente, assim, sabe? Mas eu nessa época... Esse foi o meu segundo dia de jornal. No primeiro dia eu não fiz nada, pra falar a verdade. Pegava um horário horrível de jornal, que era de 3 às 8. E engraçado que o Jorginho Mendes também era ligado ao futebol, né? Sim, sempre foi. Sempre foi. Ele era o editor de esporte, mas não sei se ele já era comentarista da Tupi na época. Eu acho que ainda não, mas ele já era o editor de esporte do jornal. O jornal, que era um jornal pequeno na época, da época do grande do Globo, que tinha milhões de fotógrafos, a redação do povo, hoje em dia até ia ser considerada grande, assim, tal que a gente tinha, acho que, 7 ou 8 fotógrafos lá. Tudo bem, é uma veridade estadigária, assim. Mas tinha muita gente trabalhando na redação grande, que era lá na Rua do Resente, lá na cidade, vivi, vivi 4 anos na minha vida lá de Jorginho. Mas você falou pro Jorginho que você gostava de futebol? Sim, sim, ele sabia. Ele sabia, com certeza. Eu sempre fui viciado. A verdade é essa. E aí, daí, do povo? É, do povo. Eu fiquei no povo muito tempo, estagiário, fui contratado lá, fiz muita foto lá, assim, tudo. Tem algumas fotos aqui, já pode passar. Poxa, que bacana, vamos ver. Tem umas fotos antigas, assim, tudo. Isso aqui, ó. Isso aqui é o Leandro, como técnico do Flamengo, na Rua Bariri, cara. É um Flamengo, eu não tenho a menor ideia, se eu não me engano, foi a única vez que o Leandro foi técnico do Flamengo, foi o único tipo. Na época do Júnior, teve uma guerra, uma briga do cacete, então a gente ia conseguir entrar no campo e fazer uma foto do técnico, né? Hoje, isso é praticamente impossível da entrada do jogo. Será que ele foi técnico, hein? Eu acho que ele era técnico, sabe? Assistente técnico do Júnior. O Júnior saiu, foi demitido num dia e ele assumiu no jogo que a torcedora do Flamengo não estava muito satisfeita com ele. Mas eu acho engraçado pela época, eu simplesmente entrei na frente do técnico e fiz uma foto, isso aí era do meu de jogo. Vamos mostrar isso para o Leandro, nosso grande amigo Leandro, para explicar isso de aqui. Pode perguntar, porque eu tenho certeza que ele era o técnico dele, não era assistente técnico, não. Pela mão na cabeça. E não era quase que era o Flamengo de hoje em dia. O bicho estava pegando, entendeu? Isso, com certeza. Ah, o pessoal em cima dele aqui, né? Isso é o barilho, não. Isso é o conselheiro Galvão, né? O madoneiro, né? O madoneiro, o conselheiro Galvão. Até hoje, o gradeado é assim, mas eu acho que o banco não é mais desse jeito como era antigo mesmo. Essa daqui é a minha primeira foto também do povo, assim, tudo. Ah, é? Vasco e Palmeiras em 95. 1x0 gol de Alex Alves, assim, eu lembro. Alex Alves. Isso também, São Januário vazio, né? Isso daí foi o meu primeiro jogo de futebol mesmo, assim, tudo, como fotógrafo. Eu já estava, acho que, um mês e pouco no jornal e nunca me esqueci desse jogo. E isso também tem um outro detalhe, também, uma história maneira. Isso também foi a estreia do Pedrinho. Pedrinho 17, eu tinha 18 na época. Pedrinho 17 anos, né? E depois eu confirmei com o Pedrinho, eu fui fazer uma foto com ele, assim, tudo. Falei, vem cá, mentira, eu tinha visto já na... as fichas do jogo, assim, tal, e vi lá um Pedrinho lá entrando nesse jogo, assim, tudo, que eu não lembro de ter fotografado ele, pra falar a verdade. Depois ele virou Pedrinho. Aí eu confirmei com ele, com o Pedrinho, assim, tudo, que ele tinha 17 anos, foi o primeiro jogo da vida dele, foi esse jogo, assim, maneiro. É, também achei legal, assim, tal. Esse aqui também é da época do povo Edmundo, na época do Maracanã, a gente chegou também contra o Botafogo, né? Que foto bacana, hein? Isso. Isso aqui é da época. Isso aí era comum, né? O Edmundo apanhar, né? É, bem. E é melhor fotografar o tipo que você torce ou não tem nada a ver? Cara, hoje eu posso dizer que não faz diferença nenhuma, assim, pra falar a verdade, assim, tal. Eu posso falar isso também porque o Vasco não tá muito bem. Então a gente não tem muita emoção com o Vasco em campo, assim, né? Mas... eu penso na foto, né? Penso na grana também, assim, tal. Então algumas vezes infelizmente eu tenho que torcer pro Flamengo pra ele ganhar, pra chegar nas finais do campeonato porque, assim, tem mais jogos e eu consigo fazer mais trabalhos bons, assim, tal. Você hoje é contratado por várias agências? É, eu sou freelancer, né? E então, basicamente, quem me chama eu tô trabalhando, assim, né? E eu tenho alguns trabalhos fixos, assim, tudo. Eu trabalho hoje pra Reuters, né? Que é a agência internacional, assim, tudo. Faço jogos de campeonato brasileira, né? Basicamente com esporte, né? Trabalho com uma agência que é chamada que é Staff Mages, que é uma agência da Comebol, né? Então ela tem, além da conta, ela tem a conta da Comebol, tem a conta da Copa do Brasil também e alguns outros trabalhos, assim, tudo. Então os jogos de Libertadores e Copa América, assim, as duas últimas Copas Américas e Libertadores Sul-Americana, eu faço pra eles que é um trabalho que é um trabalho um pouco diferente do editorial, a gente trabalha com questão de placas, né? A questão da parte de marketing e publicidade mesmo. Então eu tô fotografando e tô pensando no patrocinador que tá aparecendo no fundo também. Eu tenho que juntar as duas coisas. Não é simplesmente um lance maneiro, por exemplo, como esse aqui. Esse aqui foi pra Roy, do cano. Essa foto é linda, né? Esse daí... Esse daí é um tipo... A fotografia de futebol é tudo futebol, mas tem a nuance entre um tipo de foto pra um cliente que eu preciso fazer ou que era bom fazer, né? Ou que eu sou obrigado a fazer na realidade, quanto pra um outro tipo de cliente. Esse daqui, de repente, pra staff, pra essa coisa da Comebol, não necessariamente vale a pena. Tipo, não tá parecendo um patrocinador nenhum. Verdade. Já pra uma agência internacional, a gente pensa naquela foto criativa, uma coisa diferente. Tem um tipo de foto que eu também faço que é diretamente linkado ao jogador de futebol. É como se fosse uma assessoria pessoal dele. Então, tu vai pro jogo pra fotografar um jogador, ou dois, ou três específicos disso. Eu trabalho com uma agência, por exemplo, tem muitos jogadores do Flamengo e várias vezes eu fotografei só o Diego Alves. Então, eu ia pra campo, pegava o equipamento e montava lá numa posição que eu ficava só fotografando o Diego Alves o tempo todo pra ele ter o material dele e poder trabalhar as mídias sociais dele e os patrocinadores dele. Essa foto linda demais, né? É, essa daí é do tricampeonato, assim tudo. Não foi muito agradável, assim, pra mim, mas eu tenho a foto. Aí você mostra um profissionalismo absurdo. É! O Vasco tá lendo, né? Paulo, vamos dar uma tremidinha aqui, galera. Não, não tinha como, assim tal. Na realidade, eu tava já preparado pra ir embora, que até esse momento tava dois a um Vasco e tinha acabado o campeonato, assim tal. Eu tava com a minha bolsinha que era só fechar o equipamento e ir embora pra encontrar com meus amigos pra beber. mas infelizmente aconteceu esse negócio, assim, tudo. E eu vivi uns, uns 20, 30 dias só de comemorações sobre esse gol do tricampeonato aí do PES. Tem vários tipos de foto, assim, por exemplo, tem a foto mais jornalística, mais artística, né, que você tem. Essa aqui é uma foto que você tinha que fazer da... É, isso é outro tipo da fotografia de esporte também, dependendo do tipo do fotógrafo também que faz e eu acho que o tipo de... Como eu sou conhecido no mercado, sou um pouco versátil, digamos assim, no tipo da minha foto. Então, além da foto de esporte em si, às vezes eu preciso fazer alguns retratos, alguns trabalhos de divulgação. Essa daí é a divulgação mundial da Brazuca, né, que foi a bola da Copa do Mundo, entendeu? Olha essa que anda. É, essa daí foi a... Antes da, agora, da final do Palmeiras e Santos na Libertadores, fecharam o Cristo Redentor pra gente levar a taça lá, então eu fiz umas fotos de divulgação da taça, né, no final de tarde eu achei... Tipo, eu tava fazendo sempre pegando o Cristo Redentor, assim e tal. Aí eu tava quase saindo, assim, tudo olhei pra trás, falei, putz, no fundo tá muito bom e a taça, então ela sozinha, meio que dominando no Rio de Janeiro. Agora, uma dessas aqui, o que a gente sabe, foi um flagrante que você fez ali no momento, agora explica pra gente essa, o que que é. Isso aí é o Maradona, né, tudo. Esse aí foi um jogo das estrelas do Zico, em 2006, lá no CFZ, né, eu nem lembro pra que que eu tava fazendo essa recensão. Só de fazer o Maradona já tava... É, tipo, esse dia foi uma doida. O Maradona vai no jogo do Zico, assim e tal, do nada ele apareceu, assim e tal. Porra, foi uma loucura, o CFZ que já é pequeno e ainda é até hoje, ficou, tava super lotado de jornalista, assim e tal, foi uma porrada ali do cacete. Ele chegou durante o jogo, né, aí entrou do nada e tudo que é jornalista foi em cima dele. Nessa época eu nem tinha equipamento bom, tanto que eu taquei flecha aí na cara do cara, só que ele conseguiu se desviar da galera, que tava todo mundo aqui no entorno. engraçado ter uma atrasada. É, na verdade não era atrasado, eu é que tava ao contrário e eu dei sorte que ele veio correndo, assim, tudo e eu tava em cima dele e comecei a tacar flecha nele. Quando ele viu eu tacando um monte de flecha, ele fez isso pra mim mesmo, assim, porra, eu tô só na minha frente. E aí eu cliquei, é, é, porque ele tava querendo entrar no jogo, entendeu? e tava todo mundo rondando ele pra entrar e não deixando ele entrar. Mas é o típico de fotojornalismo mesmo. Essa aqui é uma, porra, isso é da época do Flamengo também, Zagallo no Flamengo, isso é 2001, é Taça Guanabara de 2001. Teve uma história, lembra do, foi uns pênaltis, um Fla-Flu, que o Cássio, perninha, lembra do, ah, claro, lateral perninha do Flamengo, ele meteu a bola, bateu na trave, a bola entrou e saiu, aí nem eu não sabia, foi um pênalti meio espírita, assim, eu preferi, na época, como o Zagallo era o técnico, eu trabalhava com o Flamengo, eu preferi ficar no Zagallo do que fazer uns pênaltis, por alguma razão, me deu na telha e eu fiquei no Zagallo, exatamente na hora que o Flamengo ganhou, eu fiz as comemorações. E fora isso, você poder fotografar, Maradona, Zagallo, Neymar, Edmundo, tem muita coisa, tem muita história. Porra, essa aqui, essa cena aqui, cara, desse jogo, essa foi pelo povo, essa foi em 98, um jogo de despedida, a gente da Copa do Mundo de 98, o Brasil e a Argentina foi uma zero, o Claudio Lopes, na realidade, eu não tinha, eu estava pelo povo, mas tipo, credenciamento meio arrumado em cima da hora, então eu só consegui ficar no ataque da Argentina, para falar a verdade, acabou que deu sorte, assim tudo, mas ele comeu para o lado errado, infelizmente, assim, mas pelo menos eu tenho essa foto realmente histórica, e essa aqui é um flagrante, né? É, isso de novo, foto jornalística, isso é um tipo de foto, típica de foto jornalística, eu fiz para a venda de foto, um jogo normal de Maracanã, acho que em 2014, se eu não me engano, e o Alexandre teve um fundamento de crânio nessa hora, se for prestar atenção aqui, tudo dá para ver que tem, dá para ver o buraquinho na cabeça dele, aqui da testa dele, porque exatamente quando ele cabeceia a cabeça do cara e retorna. E ele ficou com aquele buraco inteiro. Ficou com aquele buraco um tempo, assim, tudo, apareceu bem, assim, tal, e aqui, a foto, essa foto eu ganhei um prêmio da Nikon, até para falar a verdade, ganhei uma câmera, até para falar a verdade, foi o primeiro lugar. Eu ganhei o prêmio da Nikon, que a Nikon fazia um prêmio, as melhores fotos da Copa do Brasil, isso foi até uma Copa do Brasil, aí eu mandei a foto, ela foi o primeiro lugar, assim, essa foto ali, é espetacular, cara. Essa também, essa é a Copa do Mundo. Agora, não era você que estava deitado dentro do Mundo, não. Isso é câmera remota, uma especialidade do fotógrafo de esporte também, que a gente bota uma câmera atrás do Google, com um rádio, literalmente, um rádio mesmo, e a gente bota um aqui, em cima da nossa câmera, e quando a gente clica aqui, ela bate também atrás do Google a mesma foto. Sensacional. Você pode fazer isso. É, claro que às vezes... Todo mundo pode botar lá? Sim, teoricamente, acho que nesse dia aí, por exemplo, pelo menos tinha mais, sei lá, mais 20 câmeras atrás do Google, agora, a câmera, sei lá, a sua estava aqui, no campo daqui, se ela estiver no campo de cá, também pegaria? Pegaria, mas não com essa qualidade, porque a bola fez... A minha sorte foi essa, essa foto ficou boa, e ela abriu em vários jornais, eu lembro de abrir no Independent, isso aí, que é um jornal grande na Inglaterra, na Alemanha, abriu bastante, isso aí foi o jogo que a Alemanha classificou, foi um a zero só, e foi só o gol, o gol do Rúmer, acho que dá até pra ver ele. É, dá pra ver ele. Ele saiu comemorando, né? Agora, você sabe que o seu momento de maior responsabilidade na sua profissão foi ter entrado no lugar de Pedro Quirilos no lance. Quase isso, depois que ele deu o upgrade pro Globo, né? Pedro Quirilos, faz uma pergunta pra ele. Não, porque essa época do rádio, quando começou o rádio na Estrada do Globo, você tinha muito problema de disparar o do outro, como é que era isso? Como é que tinha isso? É, na realidade, tipo, o rádio não é nem disparar o outro, se disparasse o outro que era bom, o problema é disparar, como assim? Explica isso. Porque o rádio tem muita interferência pelo sinal de TV, sinal de rádio mesmo, assim tudo, então, um celular, assim e tal, apesar de ser uma coisa, um rádio proprietário, né? Explica, como é que funciona isso? Tu fica... Você chega a rádio, fala todo. Como é que é? Se você ficar muito distante, não... Sim, se ficar muito distante, interfere, interfere. Você tem um raio mínimo, né? Pra você conseguir fazer a foto, né? E a gente chega antes, né? Que nem o que a gente está falando. Eu chego, normalmente, num jogo de Copa do Mundo, chega, sei lá, três horas antes, quatro horas antes, assim, aí eu chego, a gente é autorizado a entrar no campo, assim tudo, entramos atrás do gol, a gente bota, lá tem um mini tripézinho, assim, não foi com essa lente, evidente, foi com a lente mais aberta, você não pode pegar o gol todo, né? E aí você bota no tripézinho, bota o rádio, testa e vai lá pra lateral. Normalmente, o máximo, você não consegue cruzar o campo com o rádio, a interferência vai ser muito grande, principalmente num jogo desse grande, tinha, sei lá, devia ter 70 mil pessoas aí, sei lá, 60 pelo menos, já, vai lá. Então, mas, nesse caso, eu tava do lado, eu tava na lateral, né? Ali era um sol absurdo, que tava com calor desgraçado nesse dia, né? E a câmera tava basicamente, como se eu tivesse aqui, né? E tu pega a lateral, o gol, eu tava bem na pontinha, era a última câmera, porque quando eu cheguei nessa hora, já não tinha mais lugar bom, assim, no meio, assim, já tinha todo mundo botado um monte de câmera. Então, o único lugar que eu achei foi esse, tu não vou deixar lá e vai que acontece alguma coisa. Bom, aconteceu, assim, então, foi bom. Eu trabalho pra agência internacional, eu trabalho pra divulgação de Comebol da vida, assim, tudo, né? Então, eu trabalho pra jogar com a jogadora, tudo, então, cada, cada tipo de foto que eu faço, é um tipo de acordo que eu entro pré, pra poder fazer aquele jogo e poder fazer aquelas fotos. Então, se eu tô pela Reuters, pode ser a melhor foto do mundo, de repente, eu posso, sei lá, uma foto, tipo a do Orlandinho, sei lá, alguém quebrando a cabeça, quebrando a perna, pega uma foto dessa e tudo, eu vou ganhar prêmio, digamos assim, entendeu? Mas dinheiro em si, eu não, a minha saída vai tá lá. Fazer uma foto pra, você, digamos assim, fazer a foto, meio que seja independente pra venda, é quase agulha num panheiro, é muito difícil de você ter, hoje em dia, a foto, tá entrando? Tem muita gente, é, fotografando, né? E mesmo não fotografando, tem muito vídeo hoje em dia. Então, por mais que seja uma imagem muito legal, aquela imagem congelada, o vídeo às vezes meio que mistura junto e você tem a imagem de vídeo e até certo ponto dá pra imaginar, eu sei, eu não sei se eu tô exagerando, mas meio que desvaloriza um pouco da foto, é claro que fotos impactantes, 100% foi uma foto impactante, assim e tal. Mas você tira um pouco do prestígio da foto como era de antinamente, que você só tinha a fotografia, né? Então você pegar aquele momento do Orlandinho, do Alberto Ferreira, do Domício, é aquele momento, não tem nem vídeo, ninguém filmando, não tem ninguém fazendo, então é aquela foto, então aquilo é um absurdo o que o cara fez, que ele deu um clique e fez aquela foto, tá entendendo? Agora eu tipo, eu dou 11 em 4 por segundo, tá entendendo? Então, isso apesar de ser ainda difícil, porque agora tu tem que ter toda a foto, tem que ser boa, eu não posso mais mandar uma foto desfocada que nem aparecia algumas vezes nas capas do JS da vida e do Globo da vida, tá entendendo? Uma foto desfocada eu apago na câmera, tá entendendo? Mas antigamente era a foto que tinha, antigamente, acho que o Durão já contou essas histórias aqui, imagina assim e tal, de você chegar no jogo fazer 5 minutos e ir embora pra revelar o filme. Hoje em dia não, agora a gente faz a foto, tem que mandar na hora, assim tudo, pra já estar 2 segundos depois já na agência, pra estar 5 segundos depois lá nos sites e nos jornais e da vida, assim e tal. Então, a fotografia mudou, mas meio que se diluiu, não a qualidade, a qualidade tá cada... a gente tem... acho que a fotografia de esporte nunca foi tão boa como é hoje em dia. Não se faz foto de esporte como se faz hoje em dia. As câmeras hoje são uma coisa absurda do que faz. O que a gente capta de luz, o que a gente capta de velocidade, o que é possível fazer no fato de esporte de futebol hoje, nunca se fez na história da fotografia. Mas em compensação, por ter muita coisa fazendo, acaba que fica meio que desvalorizada se parava a pensar por esse lado. Dá pra se falar que é um pouco de desvalorização na fotografia. É até difícil, né, pro editor, né, que chega a escolher, olhar tanto material, né, a foto tem que ser uma loucura, né? Tem hora que é complicado, assim. Dá pra falar que, tipo, eu tô lá fotografando e eu... esse aparelhinho aqui, não sei se vai dar pra pegar direitinho, é um Wi-Fi da câmera, né, que eu fotografo, eu vejo, eu marco e já envio direto por Wi-Fi ou por cabo, né, direto pro editor que fica no México ou na Inglaterra, né. Essa foi um tipo de foto. Então, mas essa foto aqui, uma curiosidade, essa foto aqui, você quis fazer ou você depois viu? Não, não, eu pensei. Eu pensei. Essa aí era de São Januário num dia de sol, né, que, aliás, São Januário num dia de sol é uma coisa bem agradável, assim, tal. E tava um sol na moleira, assim, tudo de repente queimou. O neurônio, deu um tilt, eu resolvi fazer esse negócio. porque eu fui pro meio campo, troquei de lente pra fazer uma coisa um pouquinho mais aberta, porque com a lente que eu tava, eu tava, aliás, eu tava com uma 400 com TC, né, com um duplicador que virava uma 500 e alguma coisa. Fazer uma coisa mais fechada mesmo. Mas aí ficava muito fechada e eu tinha visto essa sombra, eu já sabia que tinha essa sombra, pra falar a verdade, né. Mas eu falei, pô, com essa lente eu não vou conseguir fazer essa sombra com o jogador. Eu vou tentar alguma coisa de sombra com o jogador. Aí troquei, botei na 400, subi um pouquinho mais e esperei alguma coisa. Aí o Cano veio e deram uma bicuda no contra-ataque e ele deu esse espacar aí da via da Central que ficou espetacular. Que a sombra ficou certinha e a bola ficou certinha. Foi o Instagram da Reuters de esporte, que a Reuters de esporte tem um Instagram oficial deles e ele seleciona as melhores fotos do dia. Algumas eles botam no Instagram oficial deles, assim e tal. Eu já tive algumas fotos, essa daí foi a minha foto mais curtida pelo Instagram da Reuters também. Acho que deu mais de, não sei se deu mais de 7 mil curtidas, assim e tal. E ainda publicaram no Instagram da Guardian também, The Guardian, que também é um jornal de esporte na Inglaterra, publicaram uma foto minha e eu fiquei orgulhoso pra caramba dessa foto. Foi verdade. E você, quando não consegue fazer o gol, você recorta a moedinha e põe lá dentro? Isso aí é? Essas idades antigas, eu sei dessas histórias, eu sei dessas histórias, mas é antigo. Aquela de, eu sabia o que é, hoje em dia eu não sei mais o que é, mas aquela de botar a moedinha e botar o negócio, dar uma mascarada, isso aí é a época de André Durão. Bem, Caio, para a gente finalizar. Um beijo. Para finalizar, qual é a foto que você ainda quer fazer? Aquela foto que você sonha fazer? Ah, poxa. Sei lá, é sempre a próxima, falar o lugar comum, assim e tal. Eu sou maluco com foto, e foto de esporte, minha vida. Então, eu entro, sei lá, vou entrar numa final de Copa do Mundo, ou num Bangu e América, em Moça Bonita. Não é a mesma coisa, mas eu vou na mesma pilha, cara. Eu trabalhei no Lance, como falei, assim e tal, fiz frio lá pro Lance, e o editor me pautava lá pro Mais Pauta, meus jogos lá, vai lá, tipo, num sábado fazer jogo de terceira, de quarta divisão, assim e tal. Eu voltava com 80 fotos editadas, assim tudo, ele ficava, puto, eu falei, pô, aqui toda foto, bota na agência, o jogo rendeu, sabe só aquele jogo rendeu? Eu vou na pilha, cara, se o jogo tá rendendo, que se dane se eu tô, como eu falei, em Bangu ou, sei lá, no Parque dos Príncipes, não sei lá. Eu vou fazer, se Deus quiser, a final da Libertadores agora, Flamengo, vai ser um jogo histórico. É claro que... Meu clube. É, o meu clube. O Palmeiras, no caso, né, tudo bem. Torcida irmã, né? Mas, cara, é evidente que nem já, eu trato fotografia de esporte que nem jogador de futebol, me concentro, penso, e treino, treino é jogo é jogo, né? Verdadeza. Quando o jogo é importante, é aí que tem que mostrar foto. É nessa hora que tu tem que ser, tu fazer a foto boa, tu tem que se concentrar e tu não pode perder. Amigo. Obrigado. Prazer, vamos lá, e vamos esperar a próxima. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.